Assinale a opção que apresenta a frase inteiramente construída com vocábulos em sentido lógico, não figurado. Sentido lógico é o sentido literal. Ele não quer o sentido figurado. Ele quer o sentido lógico. A prova cobra, na parte do conteúdo programático, ela cobra figuras de linguagem. Ela não cobra denotação e conotação e tal, mas aqui dá para a gente perceber que essa questão cobra isso. Denotação e conotação. Mas como você estuda figuras de linguagem, então fica fácil você lembrar aqui. Então aqui é o sentido lógico, isto é o sentido literal, não figurado. Os olhos são a morada. Olhos ser morada dá vergonha? A vergonha mora em algum lugar? Então aqui nesse caso é uma mistura de elemento abstrato com elemento concreto. Concorda comigo? Então a gente tem aqui figura de linguagem, tá? Linguagem figurada. A juventude é a embriaguez. Juventude e embriaguez, olha só. Embriaguez sem vinho. É um recurso figurativo, concorda comigo? Então a juventude ter uma embriaguez? Não, nada a ver. Não cabe aqui no sentido figurado, não é literal. A juventude não é realmente, literalmente, embriaguez. A velhice ser um abrigo. A velhice não é um abrigo, não é um lugar. Concorda comigo? Então fora. Literalmente não é um lugar. A letra D. Realizando coisas justas, tornamos-nos justos. Realizar coisas justas. A palavra coisa, literalmente, não significa somente objeto. Coisa, objeto. Algo. Coisa significa algo. Realizando algo justo, tornamos-nos justos. Cara, tem a ver. Tem a ver. Então, aqui o sentido literal cabe. A consciência é um Deus? A consciência é literalmente um Deus? Não. Então a gente nota que é linguagem figurada, por isso a alternativa D de dado.